Rá no Scouts Man O DJ fazendo som, fazendo som 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 Deixe o som da música fazer você dançar O DJ agita, levanta a galera, ele bota pra quebrar Solta o corpo, dança e dança e até se cansar Joga a mão pra cima, bate palmas e para e canta Rá no Scouts Man O DJ fazendo som, fazendo som 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 O DJ fazendo som Fazendo o som, o DJ fazendo o som Parabaraba 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 DJ Abonzinho Deixe o som da música fazer você dançar O DJ agita, levanta a galera, ele bota pra quebrar Solta o corpo, dance, dance, até se cansar Joga a mão pra cima, bate palmas sem parar e canta O DJ fazendo o som Fazendo o som Fazendo o som O DJ fazendo o som Fazendo o som